Música Sexta-feira-semana-ne, Iasuku Bidau Santa Anadili, Prade Timor-Leste, a muda com a família do beneficiário José Pinto. Inaugura uma digno nebehetantulo no hari do empresário timorwan, Maung Oka Larandiak, onde oferece para o beneficiário José Pinto. Hanesan Ema Ida Neve vulnerável também com a condição de moras psicossocial. Diretor Prade Manoel dos Santos e em discurso Hattete, Serviço Essencial Organização Prade Timor-Leste, Halao, Maka, que matam a Ema Hiraknebe com a condição psicossocial mental no Celuctan, não precisa de entidades roto a total atenção máxima para o problema Hirakne. Ida Neve, a muda com a organização da sociedade civil Celuc, continua a reforçar o serviço do governo, o de Halao, o serviço e a rei importante em Sira-Hanessan. Saúde, social, justiça, no serviço relevante Celuc, o objetivo foco a reduzir problemas rudimentais, violência baseada gênero, especificamente violência contra afeto, não labarric, reduz estigma, não discriminação sobre o problema psicossocial, maluco xíra a condição de deficiência, maluco xíra a situação que a xíra namorou, LGBTIQ, no xíra celuc, celuctan. Serviço esencial Ida Neve, pra det, que a organização Ida Nefocu, unha comitmento que a atenção atuhala, ma ca, taumatan, maluco xíra a condição de problema psicossocial e ambiental. Assunto problema mental, precisa teres atenção leve máximo, que o Estado, Governo, agência com parceiros de desenvolvimento xíra, setor privado, na nossa comunidade em geral. Empresário Timor-Oan Salvador Durego Henrique, o naran conhecido, mão oca larandia, catete, hanessan Timor-Oan, o graça nebe niahetan, coco atunafatin, lolo liman, bamaluk, iraknebe, precisa tulung, tampa susar, rodibel hakmang netic, sofrimento moris. Ong oca larandia, hanessan katakan, ita Timor-Oan, idang, nebe maka, ita hetang, servisui dane, hanessan itania, guverno, for servisum, ita hetang, lukuru, laos barak lew, ita hai tuang, ita mas lolonetik, liman ba, ita maluk sernebe, maka, ita haré, susar helah, nebe, hosita saung, dan sene, hンタ, halonetik winnia, halafating, tamba ini halafating, ya tempu ini, para leherai, umai dake, ita rehrek saremli, fahheluhang, anebe, hosita saung, thane, pra lehetwato, may hao, katak dihan, branuk larandia, beli tulung, ya suhu, dihan, la chama barakwa, lai ha, mesi ituan, hantu antahalo, umekwarta, wadidaditansini, mungkin hal beli, Então, a iniciativa é a nossa família, que é simples, é a nossa vida. Nós vamos nos ajudar, nós vamos nos ajudar, nós vamos nos ajudar. Nós vamos nos ajudar. E a família que se beneficia de uma dignidade, Nuno Ribeiro, sente-se contente e agradece a Oca Larandia, que foi no domingo. Apoio é construir uma dignidade de Zepinto, que é o Dibêle, que é o Dibêle. O Dibêle, que é o Dibêle, que é o Dibêle, que é o Dibêle. O Dibêle é o Dibêle, que é o Dibêle. O Dibêle, que é o Dibêle, que é o Dibêle. O Dibêle, que é o Dibêle. Nós v rating do O Manéberre está no apoio, 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 O Manéberre está no apoio,